Fala galera, então galera, para quem sabe né, aqui eu já vou direto ao vídeo né, sem enrolação, quem sabe eu troquei a ação da Lambda né, essa daqui ó, durou dois anos, essa daqui é a correta do New Civic G8 modelo Flex, ver se vai dar para focar aqui, não vai focar, essa lá é ruim, tá lá, deixa eu ver se dá para pegar o código aqui ó, dois anos, durou, o carro estava meio maravilha, aí eu tive que voltar com a antiga né, que a antiga como eu falei no vídeo, bem antiga aí ó, ela está travada e mistura rica né, ela não fica oscilando né, eu não vou nem passar para vocês comprarem, porque não compensa né, vai durar dois anos, aí eu vou ter que a antiga, agora eu vou fazer um teste pelo multímetro, para você ver que aquela está com defeito e o sintoma que está aqui ó, que não estava antes né, deixa eu dar uma partida aqui, primeiro é a partida demorada né, tipo me amarrar né, aí depois vocês vão ver o que vai acontecer aqui ó, parece como se fosse a entrada de uma falsa né, parece como se fosse a entrada de uma falsa né, e também não é, se fosse era meio maravilha né, mas a sonda aqui não está oscilando né, vamos lá, deixa eu dar uma partida aqui ó, até que foi hoje bom, mas tem dia que ela está meio amarrada, meu carro não é assim, bateu ela e já tum, agora vocês vão ver o que vai acontecer aqui ó, ele vai dar uma oscilada, depois volta, e a marcha lenta nunca que corrija, nunca, nunca que fique estável, fica oscilando demais né, vamos ver ó, aí eu vou lá para o teste lá, essa sonda aqui da MT Thompson, tentei cortar, tentei fazer uma montanha aqui, limpar, mas não deu, da mesma forma que a original também, pelo menos a original está funcionando travada, mas está né, primeiro liga o carro e dá para andar né, olha lá, viu, subiu, agora aí cai, está vendo né, com essa sonda aqui não aconteceu galera, aí já para, aí fica assim ó, aqui baixa lenta, aqui esquenta o carro e ainda fica o celular né, agora vamos lá para o teste, fazer tudo ao vivo aqui galera, aqui no multímetro, eu vou, tanto esse daqui né, vou fazer por aqui para ver se pega, mas esse multímetro aqui está meio estragado, mas eu vou tentar ó, essa ação da antiga aqui, tive que botar a cantilha ó, tá vendo, aí vamos aqui no multímetro, primeira perna aqui ó, fio branco ó, que é o fio decimal, deu da cena, ele tem que oscilar aqui em milivoltos ó, estão vendo ó, aqui para cá é milivoltos, ele tem que estar oscilando entre 100, 200 né, uma oscilação, porque daqui ele vai travado ó, eu vou até colocar em milivoltos aqui para vocês verem ó, que no multímetro tem a opção de milivoltos ó, olha lá, não pega ó, primeiro fio aqui galera, olha lá, está dando só a tensão de bater, tensão da zona, mas não oscila, e fica oscilando uma casinha aqui ó, tem que escalar essas duas aqui ó, aqui é um volt, milivolt, ainda aqui dá 999 milivolt, dá um volt entendeu, tem que ficar oscilando aqui, tem 100 volt, 200 volt, milivolt né, e não para ela, está travada galera, a mistura está batendo lá, mas não está, mas não está passando a leitura com o módulo ó, olha lá, e já, já com essa som daqui, quando ela estava nova galera, aqui ficava pulando, entre 100, 200, 10, 200 né, como deve ser oscilando, aqui ela está praticamente encerrada, travada, olha lá, Por mais que o gás está batendo lá, não está dando uma leitura. Olha lá. Já está em milivolts aqui, ó. Em milivolts, ó. Não está fazendo nada. Estão dando travada, não meti em uma voltagem, né? Olha lá. Agora eu vou testar o aquecedor dela. Também tem o módulo comanda também. É o fio de baixo aqui, ó. É o fio preto de baixo do branco aqui, ó. A referência, ó. Vou pegar ele aqui. Fio preto de baixo, velho. Aí, está vendo? Aqui o módulo trabalhando também. Em milivolts, ó. Está pegando, ó. Porque o módulo está mandando pulso negativo, negativo para mandar para a central os sinais, né? Essa função dela trabalha com dois sinais. Pw, né, mesmo? Pulso negativo e o pulso da leitura da Sony, né? Pelo menos aqui ainda está oscilando, mas ela está muito lenta também. Aí, aqui, vocês testam. Está chegando também bateria. Está chegando bateria, ó. Tem que chegar aqui, ó. Tem que pegar aqui, ó. Isso dá para pegar. Está vendo tudo com uma mão, galera. Aqui, muitas vezes, também é só um fusível, tá, galera? Se não estiver chegando corrente aqui, nada. É só um fusível, galera. Não sai trocando, não. Testa tudo. Olha lá, pensando bateria, ó. Está vendo? Conectei lá, ó. Vou saltar aqui, é porque o conecto é ruim para não conectar aqui, tá, galera? O fio preto debaixo do azul, ó. O fio preto debaixo do azul, ó. A referência. Pensando bateria. E o outro é o pulso PWM negativo, ó. Também dá para pegar aqui, ó. Tem que oscilar. Mas o principal é aqui, ó. Na verdade, o principal é os dois, né? Mas se um trabalhar, o outro também não trabalha. Estou mandando informação errada com o módulo. O branquinho aqui é o pulso que manda leitura, mistura rica e mistura pobre. Vou colocar aqui, ó. A execução ainda está morta, entendeu? Não está morta totalmente, mas não está mandando leitura. Olha lá. O pulso PWM do negativo é o de baixo, aqui da referência do branco, de baixo. E o pulso e a corrente que vem da bateria para alimentar a sonda é o preto, entendeu? Olha lá, não está oscilando. Aqui tinha que estar pulando entre 100 milivolt, entendeu? Está oscilando. Mas ela está travada. Vou pegar o fio azul aqui, ó. Isso, se não me engano, é corrente também. Se não me engano, é o pulso positivo. Olha lá. Isso aqui é que alimenta a sonda, né, não? A baixa temperatura, né? Para leitura. Mas aqui não manda sinal. O que manda sinal para o módulo é o branco aqui, ó. Esse é qual o branco, né? O branco e o preto de baixo. Olha lá. E o meu fio branco, ó. Recapitulando, quando eu estava com essa sonda aqui, ó. Ele pulava aqui, ó. Entre 100 milivolt. E quando eu mudar para o milivolt aqui, ó. Ele tinha uma leitura aqui, ó. Entendeu? Porque a leitura está tão baixa que não está chegando nem milivolt. Entenderam? Aí não marca lá no milivolt aqui onde eu estou colocando. Essa é a leitura que está aqui, ó. Isso aqui é 100 milivolt. Não está dando nem... Entendeu? Não está dando nada, hein. Não está dando nem 50 milivolt. Entendeu? Por isso a leitura aqui não lê, ó. Ele desenhar o multímetro. Olha lá. Entendeu? Agora vamos testar com o multímetro amarelinho. Vamos ver se pega. Vou pegar aqui. O que acontece aqui no multímetro amarelinho. Vou tirar tudo aqui. Vou transferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá. A mesma coisa. Fica travada. Trabalhando entre 1V, né? 1V, praticamente. Aquele que está pulando entre 100, aqui, ó. Nessa última casa aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1 volt, 1 mili volt aqui galera, essa casa aqui era para estar pulando entre 100, 200 mistura rica e mistura pobre agora eu vou dar carga no carro que aí tinha que pular mais ainda para corrigir, o motor está precisando mais ajustar a mistura rica e a pobre vocês viram ele, essa onda está morta não estava pegando a leitura aí liguei o A agora aí continua do mesmo jeito aí que ela para de ver agora achei colocado o mesmo motivo que o mais profissional mas o amarelinho também dá para pegar peraí aí ó, mili volt daqui para cá é mili volt a pata pulando entre 100, 200, 200 é oscilando aqui bastante aí por isso que eu coloco aqui mili volt não pega porque está tão baixa aqui a tempera tão baixa o volts aqui, mili volt que não pega aqui ó, ele zera sempre que era para estar aqui pulando entre 100, 200, 300 mili volt entre 100, 100, 300 mili volt e essa segunda casa aqui tem que ficar pulando entre 100, 200 mili volt você percebe que está oscilando bem e aqui a sonda lambda está travada por isso eu troquei da última vez, ainda bem que eu guardei ela eu estou esperando o dinheiro cair para eu comprar e aqui o jeito que está a lenta nunca corrige entendeu essa sonda aqui ó, ela sempre vai ficar caindo e meu carro não cai a lenta está a outra sonda ali olha lá oscilando nunca que corrige até não trocar a sonda lambda aquela que faz a mistura rica, a mistura pobre entendeu então galera, deixa o like que o vídeo já ficou grande com o multímetro amarelinho dá para testar quanto com o profissional recapitulando tem que oscilar ainda em essas casas aqui ó pera se eu focar aqui aqui ó, aqui é mili volt aqui é um volt entendeu aqui ó, vinte volt mili volt e volt mas primeiro vocês veem o os fusível né não, primeiro testa a corrente lá se estiver chegando a 14 volt igual eu fiz aí no anterior aí ó se estiver chegando a 14 volt é porque está sendo alimentado então está ok né está ok a alimentação né mas não significa que tal guiação né então galera valeu galera até mais é é Tchau.